Oh, como é tão suplime falar das tuas glórias E dos teus costumes, formosa Bahia catedrais Ornadas de encantos mil do candomblé Da famosa magia, celeiros de heróis, de bravura varonil Bahia, Bahia, terra do salvador Iaô, 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 gejenagô, gejenagô Saravá, saravá Rerê, rerê, diabê oculta Enloucou a rainha do mar Iemanjá, Iemanjá É lindo, é maravilhoso Assistir a cerimônia do lava-pés Vê a baiana com seu traje suntuoso Apregoando o caruru Batapai a cara Behind Ouvi o povo em Romaria Cantando assim Vou pagar uma promessa Nosso senhor do bom fio Oh, 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 o Bahia No seu abençoado, berço doirado Oh, Maria Vai ser nos grandes grupos da nossa história Maria, critéria, a prazeronina Ana, neve, círculo da delegação Castro Alvo, apóstolo da abolição Rua e paposa, gêmeo da civilização Oh, como é tão sublime Falar das tuas glórias E dos teus costumes, famosa Bahia Catedral Pobrada de canto e do camombré Da famosa magia Pobrada de canto e do camombré 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 Tchau, tchau